Nesta terça, duas e quinze da tarde... O senhor já não devia estar aposentado? Roberta, por favor, filha. Só tem climão. Tá bom, chega! Estamos só começando. O que é isso? É uma intimação. Ninguém vai passar pano. Não quero te deixar. Nem se for pra chorar. Vou atingi-lo onde mais dói nele. Mas o que você quer dizer com isso? Tenho uma filha. Hum, sentiu o drama, né? E falando nisso... É muito difícil ser eu. Segundo capítulo de Rebelde.